Mix Produções Quero tá contigo sem dia eu não sei viver Quero tá contigo sem dia eu não sei viver Não passou dias nem minutos que eu não penso em ti Faltou sua pena esse boy não vive sem ti Cheiro toda noite por não te ter aqui Ainda me lembro tu e eu debaixo de lições A fazer aquela coisa que se chama de amor Então essa liga dizem que eu não sei perfeito pra ti É suposto estarmos juntos Tantos problemas estamos juntos Minha rosa rosa baila Sou contigo um lajo baila Dama não simula disse viste como Teu corpo tem me laço deixa ser teu dono Agora que vasares disse fico como Contigo na velhice deixa ser teu dono Ainda me sentes eu te sinto O teu colo é meu conforto Ainda me sentes eu te sinto O meu futuro é contigo Ainda me sentes eu te sinto 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 Menina linda Minha tchukinhas Amor da minha vida Minha alma gêmea Sinto e não vivo Nessa distância Não aguento e confesso Hey Eu te vejo lá do céu O teu brilho me encandeia O E de planos mora em mim Tipo um preso na cadeia E eu nem sento na cadeira Quando dança Quando dança as trepetes Teu cu duro Minha vara ta no meio Eu só penso em tiriri Quando eu te vejo Eu ganho ereção Só que o sentimento Fala mais que a tesão E o meu coração Tá cheio de emoção Só que a emoção Leva sempre atenção Mas é fenomenal Tu brilhas tipo a lua Fico doido quando tu tas nuas Não é bebo chucua Busse cuia Bebe tu vi as fadas A lua Pela onde tu vai me levar Amor na tua Quando diz amor tem feitiço A tua Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Na lua Pela onde tu vai me levar Amor na tua Quando diz amor tem feitiço A tua Logu ver Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Amém.